Olá galera, sejam muito bem-vindos! Hoje eu trouxe para vocês uma receita super simples de fazer, um ganache. Nós vamos precisar de dois ingredientes. Aqui eu vou estar utilizando 150 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Esse chocolate eu vou derreter em banho-maria. Se vocês quiserem fazer esse processo do derretimento no micro-ondas, não tem problema. Só que vocês colocam em potência média e de 30 em 30 segundos vocês tiram do micro-ondas e vão mexendo. Até adquirir o ponto ideal. Aqui em banho-maria, ele já vai derretendo. Olha pessoal, esse ponto aqui, tá? Uma dica, sempre mexendo para derreter esse chocolate, para não queimar. Se vocês deixarem o chocolate aqui, ele pode queimar. O ponto certinho que eu quero. Agora eu vou retirar aqui do banho-maria e vou adicionar o creme de leite. E vou mexendo agora até ficar bem homogêneo na consistência que eu quero. Esse é o ponto ideal que eu quero esse ganache. Olha que legal que fica. Aqui a consistência dele, se vocês forem ver, é uma consistência mais cremosa, tá? Justamente eu já fiz assim, para eu poder usar em coberturas de bolos, usar em doces, porque daí depois que ele esfriar, ele endurece um pouco mais e na hora de cortar para servir o doce, os bolos, ele não quebra. Então, é isso aí galera. Esse é o nosso ganache, simples assim, muito saboroso e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Meus queridos, deixem seus comentários, aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Tamo junto e... Fui! Fui!